Olá pessoal, hoje a gente está no dia 22 de agosto aqui em Cerobatio. É uma estação de esqui, uma das mais baixas aqui na Argentina, perto de Bariloche. O pessoal já tomando a cadeirinha para ir estar lá em cima e deslizar nos esquis. Lógico, os profissionais, a Charlene ainda não se atreveu. É um dia bonito de sol, mas é muito frio também. Aqui é um local para a gente ficar comendo e deliciando dessa paisagem maravilhosa que é a neve. A gente está toda... Aí a Ana aí, parece um astronauta, muito, muito pronta para ir à lua. Agora é a minha vez, vai, mostra como é que está a Charlene aqui. Uma calça por dentro disso aqui, a bota tem quatro meias e um saco. É verdade, com certeza. E isso é o Cerobatio, muito perto de Bariloche. E é um local legal para o pessoal aprender a esquiar, a esquiar, a descer, a descer, a descer, a descer, a descer, a descer mais em cima, tá vendo? Essa aerocílias. A aerocílias são os nomes das cadeirinhas que vão. Caleférico, né? É português. Pessoal, esquiando, descendo aí, de snowboard, de esqui. E aqui em Cerobatio, Argentina. São profissionais, né? Nossa, está sendo filmada. Tá. Vídeo cacetadas. A gente aqui em Cerobatio, andando, 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 encontramos um rio, um rio que vem desde lá de cima dos vaciares, desde os Andes, e vem se transformando em água ao longo do tempo. A neve vai derretendo e vai descendo. Olha as voadas da água. A água ainda está muito fria, né? Será que está? Muita neve, muita neve, muita neve, só neve. O sol lindão lá em cima, mas não esquenta nada. E aqui está. A gente está filmando esses caminhões, essas coisas aqui. Olha aquela... Olha a árvore. Quantos metros ali de altura, né? Uns 10 metros. Uau. Soiaká. 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 Soaká. Soiaká. Soiaká. I'll be watching I'll be watching